Leitura do profeta Ezequiel 47 de 1 a 2 Onde eu vi a água jorrando do lado direito Então ele me disse, essas águas correm para a região oriental Descem para o Vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar E elas se tornarão saudáveis Aonde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde E haverá vida onde chegar o rio Nas mais junto ao rio, de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas Suas folhas não murcharão e seus frutos jamais se acabarão Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário Seus frutos servirão de alimento e suas folhas serão remédio Palavra do Senhor Salmo Responsorial 45, 46 Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, à morada do Altíssimo O Senhor para nós é refúgio e vigor Sempre pronto mostrou-se um socorro na angústia Assim não tememos se a terra estremesse e os montes desabam, caindo nos mares Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, à morada do Altíssimo Quem a pode abalar? Deus está no seu meio, já bem antes da aurora Ele vem ajudá-la Connosco está o Senhor do Universo, nosso refúgio é o Deus de Jacó Vim de ver, contemplar os produtos de Deus e a obra estupenda que fez no Universo Reprime as guerras na face da terra Evangelho de João 2, de 13 a 22 Esta casa eu escolhi e santifiquei, para nela está meu nome para sempre Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém No templo encontrou os vendedores de boi, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam ali sentados Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo Junto com as ovelhas e os bois Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas Tirai isso daqui, não faça da casa meu pai a casa de comércio Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a escritura diz O zelo por tua casa me consumirá Então os judeus perguntaram a Jesus Que sinal nos mostre para Giacim? E ele respondeu Destruí este templo e em três dias eu levantarei Judeus disseram, 46 anos foi preciso para a construção deste santuário Tu levantarás em três dias Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo Quando Jesus restou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito E acreditaram na escritura e na palavra dele Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados